Música Na verdade, como presidente da comissão de servidor público e do trabalho, temos trabalhado e desenvolvido ações no sentido também de acompanhar a evolução da geração de empregos na cidade de Anápolis, a cidade que sempre foi um vetor da geração de empregos há várias décadas, seja com o DASH, seja com o comércio pujante, com os atacadistas, e muitas vezes a gente vê situações em que existem vagas ociosas a preencher, porém falta às vezes a mão de obra qualificada. Então a cidade está em constante migração, muitas pessoas procuram a cidade para a busca do trabalho e nós sabemos que é importante que amplie os incentivos à geração de empregos, mas também aos cursos profissionalizantes, a preparação da mão de obra qualificada. Então nós pretendemos fazer ações voltadas a esta questão, junto ao Senai, ao Senac, ao SESC, à CIA, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Integração Social, ao CINE, e interagir esses órgãos no sentido de ampliar a oportunidade de qualificação de mão de obra na cidade de Anápolis, seja para os moradores, seja aqueles que estão chegando, de forma que possamos dar sempre condições para que a geração de emprego se fortaleça cada vez mais no município, o que é extremamente importante para o mercado local e regional.